MÚSICA 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 Boa noite, amigos da TV Cultura. Boa noite, amigos do Chefão. Bem-vindos a mais uma edição do Lado B. Hoje temos um convidado, aliás, desculpa, uma convidada muito especial, né? Que vai surpreender todo mundo, não é, Renato? E temos novidades também aqui no Chefão. É isso aí. Boa noite, amigos do Chefão. Boa noite, amigos da TV Cultura. Antes de chamar a nossa convidada, o Chefão está com uma promoção de aniversário espetacular. Chama Viagem do Mafioso. A cada R$ 50,00 de gastos na conta aqui no Chefão, você concorre a um prêmio Viagem de R$ 1.000,00 na CBC Centro. Essa promoção vai até a primeira quinzena de agosto. Venha para o Chefão, consuma e concorra a esse prêmio. Vale a pena, viu? Porque a gastronomia aqui é o primeiro de sua qualidade, você vê a gelada. Muito bem, Renato. Vamos lá. Nossa convidada de hoje é a acepção da palavra do lado B. E vamos chamá-la logo, porque temos muito a conversar. Por favor, Yara Mendes. Menezes. Ela. Venha por favor. Pronto, o nosso garçom, não vou deixar de citar, né, Rúlio? Boa noite, Yara, sente, por favor. Por favor. Né? Figura maravilhosa, né? Um close nela, por favor. Esse sorriso lindo. Yara. Yara, vamos começar pelo seguinte, você foi eleita a Miss Amazonas Gay. Isso. Em 2011. Deixe ano. Né? Vamos começar pela sua história, né? Sim. O que você faz, qual o seu trabalho e como você se envolveu no concurso. A princípio, né, eu já tinha esse sonho de ser Miss, né, e o concurso Miss Amazonas Gay, ele proporciona esse sonho pra gente. Eu tenho 19 anos, tá, meu nome é Lúcius, né, pra quem conhece, não sou mulher. Só um minutinho, por que Lúcius no plural? Porque eu gosto, né, e eu acho que fica melhor. O seu nome de verdade é Lúcio? É Lúcio, isso, eu gosto desse nome. É que vocês são vagos, né? Com certeza. Então, assim, o Miss, ele é mais uma maneira de você, eu encontro nele uma maneira de me libertar, né, de transformar, de trazer pra mim o que eu sinto, né, de expor as minhas ideias, de trazer a beleza, né, que amazonense tem e representar a beleza gay daqui, né. Eu trabalho como técnico de enfermagem, estou estagiando, estou em fase de estudo ainda, e é isso, eu estou em busca de representar bem o estado do Amazonas. Apesar, né, da gente não encontrar, encontrar muitas dificuldades quando se trata de Miss Amazonas Gay. Por quê? Porque se eu usasse uma faixa sem o gay, eu tenho certeza que eu conseguiria mais apoio. Então, eu estou entendendo que, estou passando a ideia pra vocês... É melhor não enganar ninguém. Que conhece, né, que existe esse preconceito com a Miss Amazonas. Claro, a gente sabe que existe esse preconceito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Yara. Você é auxiliar de enfermagem, está fazendo estágio. Já aconteceu alguma vez de você encontrar, durante o dia você é o Lúcio. Que isso. De encontrar alguém do seu métier de trabalho, você, como Yara, houve preconceito? Como é que foi esse momento? Olha, veja bem, justamente por isso que o concurso existe, que é pra justamente a gente conseguir expor essas ideias. Veja bem, no meu caso, já sou um dos poucos casos que acontecem, porque o Miss Amazonas Gay, ele impede que você seja uma pessoa harmonizada, ele impede que você seja uma pessoa que tenha silicone, ou seja, você não pode ser transformada, não pode ter alteração física. Já no meu caso, eu já sou mais feminina do que o possível, né, eu já tenho, digamos assim, um bem pro meu lado, eu já tenho mais, eu já tenho cabelo grande, né, eu gosto de ter o cabelo grande. Então, assim, eu já venho me preparando pro Miss desde muito tempo. Então, fica muito difícil não me reconhecer na rua, ou no meu ambiente de trabalho, ou até mesmo em outro local, porque já tem essa semelhança. Mas, assim, o preconceito existe a todo momento, não só no trabalho, mas também em qualquer lugar que eu vá. Seja eu Miss ou não, eu sendo Miss, digamos assim, o preconceito, ele duplica. Em vez de me ajudar, ele acaba duplicando. Eu achei que isso diminuiria. Não diminui, pelo contrário, ele deixa umas barreiras com a gente, né, ele impede que a gente, eu possa andar no shopping normal. Aí que eu vou ficar conhecida, né. Sim, mas me diga uma coisa, no seu trabalho, né, você trabalha assim? Trabalho montada. Como a gente diz, no sentido da palavra trabalho montada. Você é uma enfermeira. Sou uma enfermeira, isso. Me formei como enfermeira, mas sou enfermeira. Entendi. E no hospital, você trabalha no hospital público ou privado? Trabalho em clínica particular. Particular. Isso. É como eu tô falando pra vocês, existe um diferencial, né. No meu caso, eu já busco mais esse lado, né. O transformista do concurso Miss Amazonas é, no caso, aquele rapaz que se transforma numa moça. No meu caso, eu já tenho várias e vários pontos positivos que já me ajudam a me transformar nessa missa. Claro, você é uma moça já há muito tempo. Com certeza. Diga uma coisa, você acha que você nasceu mulher? Isso, pra ser mulher. No meu caso, o pensamento, eu diria que o meu pensamento, o meu psicológico, ele é diferente do meu corpo. Sim. Então, assim, uma coisa briga com a outra. Então, o missa, como eu tô falando pra vocês, ele é um meio de se libertar, de buscar essa feminidade. Não, e de afirmar, né. Justamente. Afirmar a condição. Com certeza. A condição sexual, de gay e, né, completamente transformada. A gente tem exemplos, desculpa, nação, não tinha, tem exemplos antigos, né, Roberta Close. Roberta Close, que foi a condição. A Rogéria, que é muito mais antiga. Com certeza. E tem agora um exemplo do, 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 da filha de Tunís Cerezo. A filha de Tunís Cerezo. Que é filho, aí virou filha de Tunís Cerezo. O sucesso no campo da moda. Desde quando você começou a se vestir de menina? Olha, veja bem, desde 13 anos de idade, né, eu já sentia numa postura, né, como eu falei pra você, o psicológico da gente briga com o nosso corpo. Então, existe todo, se eu não tivesse, acho que eu creio, se eu não tivesse tido o apoio dos meus pais, tivesse tido uma base sólida, né, que no caso muita gente não tem, nesse contexto familiar que ajuda a pessoa a crescer, a se desenvolver. Seus pais sempre apoiaram. Com certeza. Até porque eu acho que isso depende também das atitudes da gente, né. Sem dúvida. É como eu tô falando pra vocês, as pessoas comparam a gente por outras, né. Você encontra aí na Djalma Batista, você encontra no Aleixo, várias pessoas fazendo o programa, e comparam a gente, por isso que não dão valor à Miss Amazonas Gay. Claro. Me diga uma coisa, você tem namorado, tem uma relação estável? Não, bom, no momento eu tô solteira, né, já tive vários relacionamentos, assim, bem estáveis, gosto de relacionamentos duradouros, mas por enquanto só me envolvendo no Miss mesmo, que toma boa parte da minha vida. E você já tá planejando como que você vai fazer pra ir a Juiz de Fora? Como é que tá esse processo? Preparativo, né. Veja aí. Tem que explicar a questão de Juiz de Fora. Ah, claro. Isso. Olha, o concurso Miss Amazonas, ele aconteceu aqui na cidade de Manaus, dia 16 de julho, agora, deste mês, e ele premia a candidata com passagem e hospedagem pra São Paulo, e São Paulo, Juiz de Fora, onde ocorre o concurso. No caso, o concurso ocorre no dia 20 de agosto, em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. É agora, 20 de agosto, agora? 20 de agosto. Ó, vamos todos torcer aí, ok, pela, né, pela nossa Miss Amazonas Gay. Eu acho que o primeiro bloco já acabou, é isso, é? A coisa vai muito rápido, né, quando a coisa flui, como tá fluindo agora, nós vamos agora pra um pequeno intervalo, e na volta vamos conhecer um pouco mais da Yara Menezes. Muito obrigado. Seu garçom, faça o favor de me trazer de festa Aplausos 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 Aplausos